Olá, vamos bordar comigo mais um barrado trabalhando com um ponto decorativo e com a bainha desfiada. Vamos lá! A altura de 4 cm, eu vou tirar um fio. Este fio é só para marcação, para trabalharmos este bordado. Para facilitar e deixar o ponto reto. Agora eu conto. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu tiro outro fio. Depois de tirar este fio, acima deste desfiado, aqui, eu marco 1 cm e tiro mais outro fio. Conto novamente, que aqui eu deixei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quinto, tiro outro fio. E aqui, eu vou contando 1, 2, 3, 4. No quinto, eu retiro, estou repetindo este motivo. Retiro um fio. Medi novamente, 1 cm, que é esta medida aqui. 1 cm. E tiro mais outro fio. Conto 1, 2, 3, 4. No quinto, tiro outro fio. 1, 2, 3, 4. No quinto, tiro outro fio. O nosso desfiado, para trabalharmos com o bordado. Aqui, o nosso desfiado, eu venho no avesso. Vou trabalhar com a linha Cleia dupla. Aí, eu puxo. Fica esta laçada aqui. Passo minha agulha por dentro. Direciono ela para frente. Observe. Deixo ela ao lado da linha. Dou uma laçada. Conto. 1, 2, 3, 4. E 5 para frente, olha. 4 fio. 1, 2, 3, 4, 5. Ajusto, passo por baixo. E agora, eu puxo a minha linha. E fico com este resultado como uma argola. Um elo. Aí, deixo 1, 2, 3, 4. Olha. Aí, o que é que eu faço? Ficarem na mesma medida. Da agulha ao lado, laçada, repetindo, agulha ao lado, a laçada nesta posição. Seguro a laçada. Conto. 1, 2, 3, 4. E 5 para frente. 1, 2, 3, 4. 5. Agulha por baixo. E puxo a minha linha. Está aqui tudo na mesma medida, porque está contado os fios. Peguelha por baixo. Seguro a minha lua. Se inscreva no canal E aqui no meio desses três desfiados eu vou trabalhar com ponto elo e vou trabalhar com ponto elo aqui Ponto elo aqui, aqui no meio e aqui Aqui vai ser outro ponto que iremos trabalhar Agulha ao lado, laçada na agulha, seguro, conto quatro fios Um, dois, três, quatro e cinco para frente Um, dois, três, quatro e cinco Mantenho a agulha nesta posição Passo a linha por baixo E agora é a hora de puxar a linha E ficar com este resultado Mantenho a agulha nesta posição Agora vamos trabalhar com a linha Cleia dupla na cor vermelha Faço a amarração no avesso Saio com ela aqui E agora eu vou pegar cinco fios Veja, cinco fios Um, dois, três, quatro, cinco A posição Aí venho E conto Um, dois, três, quatro, cinco E volto Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco De cinco e cinco Eu vou Trabalhando Um, dois, três, quatro, cinco Abraço E passo Aí venho Pego mais cinco E vou Ficando com este Resultado Cinco E cinco Em cima Cinco Embaixo E cinco Em cima E aqui também vamos trabalhar com este detalhe Viu, gente? Você vai trabalhar toda a extensão do pano É um ponto que gasta bastante linha Não tem como você tirar uma medida para trabalhar ele todo Então você Um, dois, três, quatro, cinco Você tira A medida Seis vezes A largura do pano Duplo Vai dar doze vezes A largura Você vai contar a largura O pano tem quarenta e oito centímetros Então você mede cinquenta centímetros Seis vezes E com certeza Haverá Emendas Até porque Fica muito difícil de você conseguir trabalhar Toda a extensão do pano Com a linha muito longa Fica este resultado aqui O avesso É quando você vir fazer a emenda A gente vai fazer por aqui Nesses pontos Para disfarçar Agora vamos trabalhar Com um detalhe Nesta parte vermelha Continuando com a linha Cleia dupla Faz a amarração No avesso E sal com ela Aqui, olha Bem aqui pertinho Desses pontos vermelhos Minha agulha Eu coloco nesta posição Passo Uma vez Volto Abraço este E passo Aqui Meu primeiro ponto Aí eu venho Abraçar Sem pegar no tecido Viu gente? Só na parte da linha Olha aqui Veja que tá solto Agulha Aqui Passo a linha Para este lado Puxo Aí venho Abraçar Esses dois Estão juntos Esse encontro de X Alinha nesta posição Puxo Eu vou ficando Com esse detalhe Aí venho Aqui onde se encontrou Esse X Linha Deste lado Puxo Venho aqui Da agulha Agulha A linha Por baixo Da minha agulha E puxo Abraço Esses daqui Esses dois Sempre Tenho que lembrar De colocar A linha Para este lado E puxo Minha agulha Aí venho Abraçar Aqui A esta linha É por baixo Da agulha Já tá desse lado Fica por baixo Puxo Venho Trabalhar Aqui Pegando Sempre A parte Da linha E assim Eu vou Trabalhar Em cima Dessa parte Vermelha Olha aqui A linha Para este lado Vou trabalhar Em cima Dessa parte Vermelha E ficando Com este Resultado Esse detalhe Em cima Dessa parte Vermelha Gente Que vai destacar E aqui Estar Duas opções Que eu deixei Para vocês Observarem E decidirem Qual delas Vocês vão Trabalhar Esta Daqui Entrançando Com este Detalhe É uma opção E a segunda É você Só deixar A parte Vermelha Sem trabalhar Em cima Fica Fica A dica Para vocês Escolherem Vocês gostaram Dessas duas Técnicas Deste Barrado Que a gente Pode fazer Então Deixe aí Os comentários Se inscreva No canal Deixe Seu like Compartilhe Que eu venho Com mais barrados Para a gente Bordar juntas Desse